O aumento de casos prováveis de dengue em Passos fez com que os atendimentos na unidade de pronto atendimento triplicassem. O município vive uma epidemia da doença e os registros nos primeiros meses de 2023 já supera o número em todo o ano passado. Conforme boletim divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Passos já teve 4.125 casos prováveis de dengue este ano. Em 2022, foram 2.825 casos registrados, um aumento de 46%. Este aumento de casos prováveis reflete na quantidade de atendimentos da UPA. Em janeiro, quase 11 mil pacientes foram atendidos no local. A quantidade saltou para 30 mil em fevereiro, o que fez a equipe de profissionais da saúde ser reforçada. A diretora do Departamento Médico Hospitalar, Sandra Renata Silva, falou das ações que estão sendo tomadas para reforçar o atendimento. A demanda nossa permanece elevadíssima, muito alta mesmo, mas a gente está buscando alternativas enquanto a gente não contrata os profissionais. Foi decretado estado de emergência, né? Através disso, a gente está fazendo a contratação, chamando o processo seletivo para contratar temporariamente profissionais para ajudarem aqui na UPA, dar um reforço tanto na parte de enfermagem quanto no credenciamento também. Só que enquanto não resolve, a atenção primária está nos dando uma grande força. Eu queria até agradecer a Clarissa e os profissionais que ela tem disponibilizado para nos ajudar, que tem vindo de segunda a sexta-feira, todos os dias, quatro técnicos de enfermagem, que ficam das 5 da tarde até as 22, e no sábado e domingo ficam 12 horas, das 7 às 7. O ideal é que a gente tenha reforço em tempo do plantão todo, né? É 24 horas, porque aqui, por ser uma entrada, uma unidade de porta aberta, que funciona 24 horas, ao mesmo tempo que tranquiliza, tumultua. E aí, às vezes, o profissional já foi embora e é onde que a causa maior atraso e complica todo o nosso fluxo.